Rabi não era prostituta. Gente, eu estou chocada desde que eu descobri isso. Hoje eu vou falar sobre top 10 profissões exercidas só por mulheres na Bíblia. Na verdade não é que era exercida só por mulheres, mas este vídeo especificamente só vai falar de mulheres porque eu já fiz o vídeo dos homens, né? Então assim ó, top 10 profissões versão masculina, top 10 profissões versão feminina. E hoje eu vou falar sobre 10 mulheres sensacionais que trabalhavam nos tempos bíblicos nas mais variadas profissões, tá? Gente, não existia só uma ou duas opçõezinhas ali, vou falar sobre 10 tipos de profissões diferentes. Além de que eu vou te contar sobre uma mulher que ela poderia ou pode ser comparada à mulher maravilha do meio profissional. Sim, está ainda no Antigo Testamento, gente. É data de milhares e milhares de anos, né? Que eu vou te contar, fica até o final que você vai descobrir que mulher é essa. E todas as 50 milhões, trocentas e mil profissões e coisas que ela fazia porque a mulher era MacGyver. Top 10, Priscila. Ela era fazedora de tendas, era esposa do Áquila e ela trabalhou junto com o nosso amado Paulinho. O apóstolo Paulo, né? Isso está escrito em Atos 18, versículos 2 e 3, né? Onde fala que Paulo ficou ali com Áquila e Priscila porque ele tinha a mesma profissão que esse casal tinha, que era fazedor de tendas. Então, a primeira profissão era uma fazedora de tendas. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas posso pesquisar e fazer um vídeo só contando sobre isso. Se você quer, deixa aqui nos comentários. Número 9. Rute. Gente, eu sou apaixonada pela história de Ruth. É uma das minhas histórias preferidas na Bíblia. Eu não encontrei uma palavra bem certa para aquilo que ela fazia. Ela era roceira. Eu não sei bem como é que se chama uma pessoa que sai ali colhendo. Não é que ela trabalhava com agricultura. Ela e a sogra dela, Noemi, estavam passando por um momento de necessidade muito grande. Então, ela saía nas fazendas das pessoas ali, homens grandes, grandes homens do agronegócio, né? Assim, grandes fazendeiros que tinham plantações e ela saía colhendo o que deixavam cair ali atrás. Então, de certa forma, ela era também meio que pedinte. Eu não sei bem o que dizer, mas ela estava numa situação muito complicada ali, né? Naquela época, como viúva, que precisava sustentar ela e a sogra dela, que já era uma mulher idosa. E ela não quis abandonar a sogra, não quis voltar ali para os pais e ficar ali no bem bom com os pais, né? Na terra de Moab, era uma moabita, uma estrangeira. Imagina, gente, uma estrangeira sem ali os carimbinhos ali do green card, né? Que estava dando duro para sustentar a sua sogra. Número 8. A sulamita ou sunamita de Cantares. Ah, sim, tem uma coisa muito interessante. Fique até o final, gente, porque tem um babado sobre essa mulher que eu estava lendo, preparando este vídeo para fazer. E eu descobri um negócio assim, que eu fiquei muito assim, ó, fica até o final que você vai saber. Ela era vindicul... Eu não sei dizer essa palavra, gente. Vindicultora. Vinha, ela tinha uma vinha, né? A família dela tinha uma vinha. E fala lá em Cânticos 1,6. Porque fala ali que os irmãos tinham colocado ela para cuidar da vinha. Só que, né, no fim, ela nem cuidou da vinha. Ela diz assim, ó, a vinha que os meus irmãos me obrigaram ali para cuidar, eu nem guardei. É muito engraçado. Só que, de qualquer forma, ela estava ali trabalhando a vinha. E foi ali que ela conheceu o amor da vida dela, que era, muito provavelmente, o rei Salomão. Em sétimo lugar, a nossa amada Débora. Ela era uma juíza, mas ela era uma juíza que também... Ela não apenas julgava questões do povo, mas ela também dava conselhos. Então, já existia coaching na vida. Não sei se era do mesmo jeito que o coach serve hoje, tá? A nossa amada coach Débora, juíza Débora, que também era profetisa, né? Isso fala em Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 9. E também era uma capitã de guerra. Na verdade, assim, ela foi conselheira de guerra. Ela disse para Barak, vá lá, guerrei, porque você vai ganhar. Só que o Barak lá, medroso, covarde. O Barak ficou com medo. Se borrou todo. E só disse que ia se ela fosse também, né? Nem era para ela fazer isso, né? Ela disse ali, ó, não era para estar fazendo isso. Ele tem toda uma história, lei, lei, juíza, é muito legal. Uma mulher vai ter reconhecimento. Gente, porque essa época era extremamente machista. Ela era a líder ali do povo na época? Era. Mas isso não era uma coisa normal em outras nações. E, na verdade, nem mesmo ali naquela nação. Ela era uma exceção. Por mais que não tivesse toda essa, ó, mulher trabalhando, igual até pouco tempo atrás tinha. Porque, sim, naquela época, gente, era normal. Até a era vitoriana, eu acho que era normal as mulheres trabalharem. Trabalharem, né? Só que as mulheres ricas, geralmente, não trabalhavam. Por quê? Porque não precisavam, né, gente? Nessa época, existia muito machismo. Então, você se destacar como uma líder do seu povo era algo realmente muito notável, tá, gente? Esther. Nossa amada Esther aqui, representando a Rainha Elizabeth. Imortal Rainha Elizabeth. Ela foi rainha, gente. E ela foi rainha estrangeira. Ela era uma rainha com sorte, né? Que é aquele que casa com o legítimo rei, né? No caso, ela se casou com o rei Açoeiro ou Artaxex. Gente, Artaxex. Artaxex. Com o rei Açoeiro, né? Ela casou. Enfim, dependendo da sua versão, vai estar esse nome aí que eu não consigo pronunciar. Ela era uma judia, né? E ela governou o Império Medo-Persa na época ali da Antiguidade, antes dos gregos invadirem tudo e fazer a esculhambação lá que eles fizeram. Raquel! A nossa amada Raquel. Pois ela era pastora de ovelhas, né? Quem foi Raquel? A esposa do Jacó, né? E ela estava cuidando das suas ovelhinhas quando o Jacó conheceu ela. E aí se apaixonou, amou a primeira vista. Ele trabalhou durante sete anos para casar com ela. O seu sogro o trolou, né? Deu a outra. Gente. Ele deu a Lia, né? O Leia, depende da versão. Como assim? Ele não percebeu que não era mulher certa. Ele devia estar muito, muito, muito assim, ó. Pra não ter percebido. Aí ele trabalhou sete anos por ela, mas o caso é que ela era uma pastora de ovelhas. Eu falei sobre o pastor de ovelhas, ali no outro vídeo sobre Davi. Em quarto lugar, Joquebede. Na época dela, né? Que ela teve o filho Moisés. Ela foi a mãe de Moisés. E nessa época o rei Faraó estava querendo matar as crianças porque ele estava com medo do povo hebreu crescer demais e se juntar com algum inimigo do Egito e guerrear com eles e o Egito perder. Então qual foi a estratégia maravilhosa dele? sair matando todos os bebezinhos inocentes. Então ele começou a jogar os bebezinhos no Rio Nilo para os crocodilos comerem eles. Que tenso, gente. Esse vídeo está ficando. O fato é que a Joquebede não queria, né? Que o seu bebezinho morresse. Então colocou ele em um cestinho. Colocou ele no Rio Nilo, né? Que era no mesmo lugar onde todos os bebezinhos estavam sendo atirados. Ela colocou assim, confiando em Deus, que ele ia acontecer algo diferente com ele, né? E realmente aconteceu. A irmã de Moisés, Miriam, que também era filha de Joquebede, foi seguindo o bebê e ele foi parar ali em um lugar onde a princesa, filha desse faraó, sem vergonha, assassino, que estava mandando matar os bebês, ela foi tomar banho no Rio. E aí ela ouviu um choro de bebê, abriu o cestinho e estava Moisés. Então a Miriam, muito inteligente e esperta, né? Criança maravilhosa. Ela perguntou, você quer que eu contrate uma ama de leite hebreia? Sim, essa é uma profissão que aqui no Brasil ou aqui no Ocidente não é mais muito comum, gente, mas ainda existe no Oriente, ainda existe em outros países, outras regiões, né? Que é uma ama de leite, que é aquela pessoa que amamenta o seu filho quando você não tem leite suficiente ou, traduzindo para os dias de hoje, para o nosso contexto aqui, né? Ocidental, seria uma babá, aquela que cuida, né? E aqui temos o primeiro caso de salário. Foi uma mulher que recebeu o primeiro salário da Bíblia, pelo menos, né? Não sei de decidir todos os tempos, devia já ser uma coisa, talvez, um pouco normal, porque ela falou assim super de boa. Ah tá, vai procurar. Foi lá conversar com a Joquebete e disse, ó, você cuida o menino aqui para mim? E ela disse, ó, eu vou te pagar o teu salário e vocês não vão passar por nenhuma necessidade, né? Onde está essa história de Joquebete? Êxodo, capítulo 2, versículo 9. Gente, parabéns para todas as mães e todas as babás e todas as amas de leite que eu não sei se tem ainda no Brasil, mas, enfim, parabéns porque vocês são top demais. Número 3, Abizag. Porque eu resolvi colocar essa mulher que nem é muito conhecida na Bíblia. Quem foi ela? Gente, quando Davi ficou velho, ele não conseguia mais se esquentar, né? Ele não conseguia se esquentar de jeito nenhum. Então, contrataram uma mulher. Olha as descrições dela. Deixa eu até ler aqui. Se encontra em 1ª Reis, capítulo 1. Então, disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa. Então, ela tinha que ser bonito, virgem e acharam Abizag e era uma moça sobremaneira, formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém, o rei não a conheceu. Isso quer dizer, ela realmente era uma cuidadora de idosos. Então, parabéns a todas as cuidadoras e cuidadores de idosos. Mas, realmente, a função dela ela era literalmente servir de cobertor. Então, a senhorita se chama Abizag e você vai ser contratada para a profissão de cobertor de orelha. Mas, reparem nesta mulher ela era Tsunamita. Se você não relacionou a Tsunamita relacione, porque depois eu fiquei pensando nisso. Quando Davi morreu e Salomão assumiu o trono teve um dos filhos um dos filhos mais velhos que ele quis usurpar o trono. Na verdade, não era bem usurpar porque quem tinha o direito oficial da dinastia era o filho mais velho. Só que Davi já tinha declarado que ia passar o reinado para Salomão. Quando este filho mais velho viu ali que não ia ter o reinado o que ele fez? Ele pediu essa mulher em casamento e Salomão pirou. O bichinho teve mil mulheres mas não podia se contentar só com as mil. Cria a Tsunamita. Eu não sei se eu estou viajando na maionese eu não estudei a fundo isso, realmente foi só para fazer esse vídeo que eu relacionei pode ser que esta Tsunamita que ele era louco de apaixonado seja esta mesma Tsunamita que provavelmente ele se casou com essa mulher se eu não me engano sim, fala em algum lugar ali na bíblia. Número 2 Raab e a profissão dela gente, ela é conhecida como se fosse prostituta só que não é necessariamente esta enfim a função lá que ela exercia lá em Jericó porque deixa eu te contar aqui o que eu descobri o babado que eu descobri Raab ela foi responsável por proteger dois espias de Israel que foram lá espiar Jericó e por causa disso ela e toda a sua família foram salvas ali de toda a destruição que aconteceu na conquista da tomada lá de Jericó e eu estava vendo esses tempos aí algum estudo que eu não lembro sobre o que que era mas muito provavelmente era sobre o livro de Gênesis e fala que a tradução mais correta né que é muito possível é que na verdade ela não fosse uma prostituta mas ela fosse uma dona de uma estalagem e essa história se encontra em Josué capítulo 2 versículo 1 as nossas traduções aqui no Brasil geralmente né eu acho que todas elas falam que ela era prostituta mas a mesma tradução no original também pode significar a dona de uma estalagem nunca fez muito sentido pra mim porque que esses dois espias tinham ficado justamente na casa dela porque não dá a impressão assim que é porque eles queriam fazer coisinhas me dá a impressão que realmente eles foram ali pra casa dela porque era algo meio que natural e aí ela escondeu eles né que era o que não era o natural ali né que ela se fosse descoberta que tinha escondido que tinha escondido os espias ela seria morta mas é muito interessante porque aí fez muito mais sentido assim gente dona de estalagem é óbvio né onde é que a criatura vai se instalar quando chega num lugar num hotel numa hospedagem numa estalagem numa casa de pensão em algum lugar próprio para isso e o número 1 top 1 o play de ouro vai para quem? para a mulher nossa amadinha do provérbios 31 a mulher virtuosa que nem nome tem aqui na mídia só chama de mulher virtuosa olha como começa este capítulo eu vou até falar de cabeça porque eu meio que sei ele já de cor né mulher virtuosa quem achará o seu valor muito excede ao desrubir aí começa a citar as características dessa mulher mas aqui como estou falando do trabalho e não especificamente da mulher virtuosa a pessoa né ela era tecelã tá que fala que de bom grado ela fazia as coisas lá com a mão né as roupinhas para o inverno e tudo ela era artesã ela era costureira né e fala sobre a mão que pegava lá na roca gente aqui no google fala que a roca era uma ferramenta utilizada na fiação manual ou mecânica né para tramar ali os fios né então ela trabalhava até com uma espécie de máquina de costura né para a época se você não sabe foi nessa roca que a bela adormecida fincou ali o dedo e ficou dormindo por 100 anos até ser beijada pelo príncipe encantado que beijou a defunta é muito estranha essa história e ela governava sua casa ela era governanta né se você olhar aqui na história ela tinha muitos empregados porque muito provavelmente gente a casa dela era algo enorme era tipo uma empresa e ela saia delegando ali as funções né ela era uma mulher sensacional na área administrativa e por causa disso ela começou a tecer tanta roupa que começou a sobrar e começou a vender e ela lidava muito bem com os comerciantes ela sabia vender o seu peixe ou melhor as suas roupas né sobrou muito dinheiro e ela foi a precursora da Nath Arcuri né do Me Poupe do maior canal de finanças ela sempre fala isso né maior canal de finanças do mundo gente por quê porque ela não saiu gastando à toa ela investiu ela investiu gente numa vinha e ela produziu o vinho e ela começou a entrar em vários ramos mesmo e ela vendia roupa aí começou a vender vinho ela começou a vender a mulher assim a hora era era mil e uma utilidades ela tinha mais utilidade do que o bom bril sonho expectativa de pessoa produtiva espero que você tenha gostado desse vídeo especial do dia do trabalhador gente faz uns 4 5 mil anos tá algumas coisas aqui e sim nessa época as mulheres trabalhavam e tipo assim até 100 anos atrás a gente não podia né sem nem o que dizer gente 5 mil anos atrás a mulher era juíza há 4 3 mil anos atrás a mulher era comerciante fazia 50 milhões de coisas na vida e até pouco tempo atrás a mulher não podia sair de casa eu não sei nem se eu quero um dia chegar a ser desse jeito assim porque eu não sei nem se eu acho possível tá eu quero sim eu quero sim descanso merecido feriado tudo bem né feriado no fim de semana é igual e é muito lindo de se ver porque foi trabalhando dando duro que ela conquistou o seu Boaz então mulheres trabalhem duro que quem sabe vamos conquistar o Boaz é trabalhando mesmo né que ele conheceu ela trabalhando gente eu estou chegando a uma conclusão aqui caramba essas pessoas basicamente conheceram o amor das suas vidas trabalhando ou então trabalhavam com seus esposos né que era o caso do Áquila e da Priscila devia estar beudo tá beudo beudo borracho como se diz lá nos lados da Argentina imagina a pessoa ser contratada pra ser um cober tá eu prefiro chamar de cuidadora de idosos porque ela cuidava realmente fala ali que ela servia ele cadê tá escrito ali como se diz uma pessoa que faz cult cultista ela ela ela